A caminhada do dia foi assim, a natureza e a estrada, estava esperando ali o nascer do sol, mas as nuvens estão muito pesadas, acho que não vai dar a nascer do sol não. Vou descer ali a montanha, já subi, agora vou descer, vamos nessa. Essa quaresmeira aqui, olha isso, está linda, linda, e tem outras mais antigas ali para baixo, mas essa daqui está simplesmente espetacular, muito lindo. Olha que perigo, o cavalo lá embaixo, no final de uma ladeira, o moço está tentando pegar o cavalo. Eu não sei que buracos que eles estavam fazendo aqui, mas cedeu, que perigo.